Olá a todos, bem-vindos ao nosso penúltimo estudo deste trimestre sobre o tema Preparação para o Tempo do Fim. Já atravessámos longas semanas em que nos debruçámos sobre estes assuntos tão importantes e tão relevantes para os tempos em que vivemos e assim mesmo no finalzinho temos mais um assunto muito importante que nos permite esclarecer e até desmontar alguns dos enganos que existem relacionados à Babilónia e ao Armagedão que porventura a maioria das pessoas não sabe e tentaremos fazer alguns comentários no sentido de esclarecer esse assunto. Olá Pastor, bem-vindo mais uma vez. O Pastor Paulo Cordeiro vai partilhar com os nossos comentários e vamos começar com uma oração. Querido e bom Pai, obrigado Senhora porque mais uma vez Tu nos concedes este santo privilégio de podermos estar aqui e podermos ser ousados por Ti para apresentar a Tua Palavra. Pedimos Senhor que o Teu Espírito, que é o Espírito da Verdade, nos oriente, nos guie e que nós possamos ser apenas e só meios, condutos, veículos pelos quais a Tua Palavra é anunciada a outros. Ó Senhor, livra-nos todo o mal, protege-nos com a proteção dos Teus santos anjos e com a inspiração do Teu Espírito. Tudo isto nós Te pedimos e pela fé Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor, vamos começar a nossa conversa hoje por fazer uma definição de conceito, até para estabelecer uma base e saber exatamente o que estamos a falar. Quando falamos acerca de Babilónia, eu já ouvi dizer que Babilónia é uma cidade ou um império da antiguidade e que não existe mais e que é apenas um ponto histórico de um determinado povo. Eu já ouvi dizer que Babilónia é uma igreja que luta contra o verdadeiro povo de Deus. Eu já ouvi dizer que Babilónia é toda a confusão religiosa que existe no mundo. Em termos apocalípticos, escatológicos, que nos interessa para o fim do tempo, qual é o conceito bíblico que importa de Babilónia? Ok, bom, é uma grande questão, mas é exatamente este o assunto para o qual estamos aqui, portanto, para falar. Muito bem, a primeira vez que o termo Babilónia aparece na Bíblia é no contexto do relato da Torre de Babel. Porque o termo hebraico Babel é de onde vem o termo Babilónia. E é interessante porque, já agora, talvez muitas pessoas não tenham... Normalmente não gostem de ir por estes detalhes, mas hoje vou mostrar estes detalhes sem esquecer a pergunta que tu fizeste, ao Filipe, mas vou dar... Fazer um raciocínio. Exatamente. Ora, vamos abrir as nossas Bíblias em Génesis, no capítulo 11, e aqui em Génesis 11, no tal episódio que fala da Torre de Babel, diz-nos assim... Génesis capítulo 11, a partir do versículo 1, lemos assim... Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente... Eles quem? Já iremos falar. Deram como a planície na terra de Siniara e habitaram ali. Bom, quem eram estes eles? Pois bem, se formos ao capítulo anterior, ao capítulo 10, que é conhecido como a tabela das nações, apresenta-nos, portanto, os descendentes de Noé, e particularmente dos filhos de Noé, sem quem já fé, e no versículo... A partir do versículo 8, lemos assim... Cux... Deixem-me vir ao versículo 6 antes. Os filhos de Cã. Cux, Cã, portanto, Noé, versículo 1. São estas as gerações dos filhos de Noé. Sem, Cã e Jafé. Sem era o primogénito, Jafé era o segundo e Cã era o mais novo. Depois, no versículo 6, fala dos filhos de Cã. Cux, Mizraim, Put e Canaã. E depois, no versículo 8, diz assim... Cux gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino, do reino de Nimrod, foi Babel. Ereque, Acá de Calné, na terra de Siniara. Ora, é esta terra de Siniara aqui que vem mencionada depois, no versículo 2 do capítulo 11. Portanto, onde é que a torre de Babel foi construída? Na terra de Siniara. Mas a terra de Siniara, diz-nos aqui, que foi o reino de Nimrod. Quem era Nimrod? Bom, diz aqui que Nimrod era filho de Cux. Cux, por sua vez, era filho de Cã e Cã era filho de Noé. Ou seja, estabelecendo a genealogia. Portanto, temos Noé, temos o seu filho Cã, depois temos o seu neto Cux, e depois temos o seu bisneto Nimrod. Portanto, Nimrod era bisneto de Noé. E foi este Nimrod que edificou o seu reino natal, terra de Siniara. Aliás, até diz que o princípio do seu reino foi Babel. Cá está, Babel, terra de Siniara. Quando vamos ao livro de Daniel, no capítulo 1, encontramos exatamente a referência a esta terra de Siniara. Em Daniel, no capítulo 1, lemos assim, No ano terceiro, logo no versículo 1, No ano terceiro, do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilónia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou-os para a terra de Siniara, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. E depois, no capítulo 1, a indicação, portanto, de que a Babilónia, para a qual Daniel e os seus três companheiros foram levados, onde é que ficava? Localizada, geograficamente, na terra de Siniara. Ora, temos então aqui uma ligação entre o bisneto de Noé, que fundou o seu reino em Babel, que ficava na terra de Siniara, com a indicação do livro de Daniel, que na terra de Siniara ficava, portanto, Babilónia. Ou seja, foi no local onde foi construído o reino de Nimrod, ou seja, onde foi edificada a terra, a torre de Babel, que mais tarde, séculos mais tarde, surgiu ali o império, um império literal de Babilónia. Ora bem, quando no livro do Apocalipse é feita menção à Babilónia, obviamente que, com a linguagem simbólica que aí é usada, não estamos a falar de um reino literal, no sentido como foi a antiga Babilónia. No entanto, quando nós analisamos as características que o antigo império de Babilónia tinha, e as características da Babilónia mencionadas no livro do Apocalipse, vemos que são as mesmas características. Estamos a falar de tipologia, portanto. Exatamente. Mas, repara, há aspectos que são mesmo literais. Por exemplo, no capítulo 4, por exemplo, aqui de Daniel, no versículo 30, nós temos aqui, por exemplo, a menção do rei de Babilónia, neste caso aqui, Nabucodonosor, que diz assim, vou ler o versículo 29, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilónia, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilónia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Ou seja, é um homem que está claramente centrado no eu. Há aqui arrogância, há aqui orgulho. Pois bem, as mesmas características que nós encontramos na Babilónia apocalíptica. Portanto, o que é que nós podemos concluir? Que o mesmo espírito de rebelião que existiu na Babel inicial, na Babilónia inicial, e eu falo bem, espírito de rebelião, porquê? Porque Deus tinha dito, depois do dilúvio, que nunca mais iria destruir a Terra com um dilúvio. Ele tinha dito, eu até vou pôr um arco no céu, e esse arco é para servir de sinal para vós de que a Terra não mais será destruída com um dilúvio. Mas os descendentes de Cã, nomeadamente os de Cux, eles não vão acreditar nisso. E vão querer fazer as suas obras para se defenderem. É como se eles tivessem feito o seguinte raciocínio, que certamente aconteceu. Não se deu o caso de Deus mudar de ideias, e depois vai querer outra vez destruir. E se isso acontecer, nós já estamos protegidos, vamos construir uma torre, e portanto lá a água não vai chegar, e estamos protegidos lá no topo da torre. Portanto, foram obras que eles tentaram realizar. Portanto, este é um espírito de rebelião. Deus diz de uma maneira, mas eu faço da minha maneira, não faço de acordo. Ou seja, a minha conduta não é de acordo com aquilo que Deus disse. Porque se eu tenho fé implícita em Deus, Ele diz algo e eu acredito nisso. No final, não ponho em discussão. Só tenho é que depois colocar a minha vida em consonância com essa vontade de Deus. Não é pôr em causa o que Deus diz. Pois bem, mas ali mostrou-se um espírito de rebelião. E é exatamente esse espírito de rebelião que nós encontramos na Babilónia Apocalíptica. Agora, a Babilónia Apocalíptica é uma conglomeração. Como é que nós sabemos isso? Porque no capítulo 16 de Apocalipse, quando fala das sete últimas pragas, ou os sete últimos flagelos, diz aqui na sétima praga, no versículo 19, que como resultado do derramamento da sétima praga, ou do sétimo flagelo, diz aqui no versículo 19, portanto em Apocalipse 16, 19, e a grande cidade, esta grande cidade é claramente Babilónia, porque na segunda parte do versículo vem mencionado o termo Babilónia, e a grande cidade se dividiu em três partes e caíram as cidades das nações. Ou seja, com a praga que Deus envia para Babilónia, o que é que acontece? Babilónia é desmembrada, por assim dizer. Desmembrada em três partes. Ora, fácil é nos supor que Babilónia é desmembrada em três partes porque são as três partes que a compõem. Ou seja, imaginem, naqueles bancos antigos que têm três pés, estão a ver. E portanto, Babilónia sustém-se sobre estes três sustentáculos. Quais são estes três sustentáculos? Pois bem, a própria Bíblia o diz. É o dragão, a besta e o falso profeta. Portanto, são estes três sustentáculos que sustentam Babilónia. Portanto, Babilónia não é uma nação literal, no sentido em que foi a Babilónia histórica, do tempo de Daniel e dos seus companheiros. Babilónia é um conglomerado de poderes no tempo do fim que se juntam e que estão em oposição, em rebelião a Deus. E esses poderes que eu mencionei, o dragão, a besta e o falso profeta, o Espírito de profecia identificou-os muito bem. O dragão representa o espiritismo ou o paganismo, porque o paganismo está cheio de espiritismo. A besta representa, portanto, o dragão. A besta representa o catolicismo romano, é a primeira besta de Apocalipse Trilce, e o falso profeta representa a segunda besta de Apocalipse Trilce, que é a besta que sobe da Terra. Ou seja, os Estados Unidos da América e, particularmente, a religião oficial, a religião tradicional, oficial dos Estados Unidos da América, que é o protestantismo. Portanto, falso profeta, protestantismo apóstata, como nós chamamos. Portanto, é essa conglomeração, ou seja, é uma grande síntese que vai haver entre catolicismo romano, protestantismo e paganismo. Que paganismo? O paganismo todo, do mundo inteiro. Pastor, a Babilónia, lá no tempo de Nabucodonosor, Daniela, histórica, era um poder político e religioso. Sim. A Babilónia, do fim dos tempos, que o pastor descreveu agora, é um poder político, é religioso, ou é as duas coisas? É as duas coisas também. É as duas coisas também. Ou seja, exerce uma influência política, exerce uma influência religiosa, em que o valor, ou os valores religiosos, determinam aquilo que são as suas decisões políticas. Exatamente. E repare, eu disse que as três partes que compõem Babilónia, portanto, uma é o paganismo, ou o espiritismo, a outra é o catolicismo romano, e outra é o protestantismo apóstata. Mas, particularmente, o protestantismo apóstata que surge na nação americana. Bom, a nação americana é que vai ser o grande poder civil, político, que vai dominar no tempo do fim. Aliás, vemos isso claramente dia para dia, não é? Os Estados Unidos a afirmarem cada vez mais a sua supremacia mundial, como superpotência única, quase intocável. Portanto, os Estados Unidos serão o grande poder político, o grande poder económico, que depois fará uma aliança com o poder religioso romano. E, portanto, desta aliança surge Babilónia. O pastor usou a expressão um grande conglomerado, uma reunião, ou até reunificação, como quiser. Em Apocalipse 14, versículo 8, nós lemos que essa Babilónia, portanto, o contexto é a queda, não é? Mas lemos que essa Babilónia, diz a Bíblia, é aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornificação. A todas as... As nações. As nações. Ou seja, não há nação que fique de fora. Exatamente. Ou seja, complementando isso com o versículo 3, do capítulo 18, diz que... Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação e os reis da terra se fornicaram com ela e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Aqui já estamos a falar de comércio, já estamos a falar de muitas coisas. Economia. Exatamente. Mas há duas... Há uma expressão aqui que refere todas as nações. Ou seja, a Babilónia é um conglomerado, é uma influência, é um poder que acaba por abarcar o mundo inteiro. O mundo inteiro. Ou seja, ninguém fica de fora. Não, ninguém fica de fora. Vamos falar já da exceção ao ninguém. Exatamente. Ou seja, todo o mundo vai estar envolvido dentro desta mentalidade, dentro desta ideologia, dentro deste pensamento. Isto é muito ecuménico, pastor. Isto aqui... É totalmente ecuménico. Totalmente ecuménico. Aliás, o movimento ecuménico atual... Já agora, fazer... Eu, quando fui estudante de teologia, até fiz um trabalho sobre ecumenismo e fui, sobretudo, fiz esse trabalho porque eu tinha um interesse pessoal. E já agora, um à parte. Os trabalhos de pesquisa que nós, alunos de teologia, fazíamos, pelo menos na Faculdade de Teologia onde eu estudei, os professores davam a liberdade de nós, às vezes, escolhermos determinados temas. E, obviamente, que eu escolhi os temas que mais me interessavam. Eu estava interessado em conhecer o movimento ecuménico na sua perspectiva histórica, não tanto doutrinária, histórica. E, portanto, o que eu descobri foi que o movimento ecuménico começou só dentro da chamada cristandade. Ou seja, para se chegar a uma união, a uma união entre as várias igrejas separadas. Bom, o que é que provocou... houve dois grandes cismas na história do cristianismo. O primeiro foi no século XII, quando em 1100 e... agora não me recordo o ano preciso... 1150... bom, não me recordo agora. Houve a separação da Igreja do Oriente da Igreja do Ocidente. E foi essa divisão, esse cisma, que fez com que depois houvesse a Igreja Católica Apostólica Romana no Ocidente, que dominava o Ocidente e dominou, e as Igrejas do Oriente que foram as Igrejas Ortodoxas. Por sua vez, depois sofreram uma subdivisão e hoje as duas principais Igrejas Ortodoxas é a Igreja Ortodoxa Russa e a Igreja Ortodoxa Grega. Portanto, essas são as Igrejas do Oriente. Mas depois, a maior cisma de todas foi a que surgiu com a Reforma Protestante, quando começaram a surgir as várias denominações protestantes. Ok? Portanto, o ecumenismo surgiu como uma tentativa de juntar todas as denominações cristãs. Só que o ecumenismo, não ficou por aí. O ecumenismo avançou e hoje, claramente, mas não é já de agora, já de há umas décadas atrás, o ecumenismo extravasou as fronteiras do cristianismo. Ou seja, o ecumenismo hoje abarca tudo. Abarca o islamismo, abarca o hinduísmo, o budismo, o zoroastrismo, o judaísmo, o ateísmo, tudo, 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 tudo cabe lá dentro. Todos cabem lá dentro, todos têm lugar. O Papa, por exemplo, quer este, antes deste, o Papa... Ratzinger, o Ben 16, quer o outro, João Paulo II, há fotografias deles a beijarem o Alcorão. Quer dizer, o que é que isso mostra? Que eles estão dispostos a aceitar tudo. Eu reparei que este Papa Francisco, em 2015, quando houve a publicação daquela encíclica famosa em que ele fala sobre o meio ambiente e tudo mais... Laudato Si. Laudato Si. A cerimónia oficial de lançamento dessa encíclica, a apresentação foi feita por um cientista ateu, curiosamente. E, portanto, eu introduzi esta questão, este conceito do ecumenismo, para ficar aqui bem claro que, quando falamos desta confusão, deste conglomerado religioso, nós não estamos a falar apenas de cristianismo. Porque, quando diz todas as nações, tem que incluir forçosamente todas as religiões. Certo. E, portanto, todas as religiões vão acabar por fazer parte desta Babilónia, desta grande confusão, desta grande mistura, que no livro do Apocalipse, e não só em toda a Bíblia, é apresentado como se opondo a Deus. Exatamente. Aliás, Babilónia, o termo na sua gene significa confusão. E, portanto, realmente é uma grande confusão. Quer dizer, como é que é possível que o cristianismo que aceita Cristo, por exemplo, e a divindade de Cristo, vá se unir com religiões, como o islamismo, que negam a divindade de Cristo? Quer dizer, isto é inconcebível. Reparem, a Bíblia diz claramente em Amós 3.3, andarão dois juntos se não houver acordo entre eles. Reparem, como é que é possível eu estar num movimento onde há lá pessoas que eu sei que não acreditam na divindade de Cristo? Só para referir uma doutrina essencial do cristianismo, já para não falar de outras. Isso é impossível. Mas aí temos que introduzir, para percebermos isso, não quer dizer estarmos de acordo, mas para percebermos isso, temos que introduzir um conceito, o base do ecumenismo, que é o quê? Isto é muito divulgado pela Igreja Romana, essencialmente. Colocamos de lado aquilo que nos separa e nos concentramos naquilo que nos une. Ou seja, encontrar um ponto comum, aliás, o pastor até tem um sermão que pode ser encontrado online, fariseus e saduceus tinham muita coisa que os separavam. Quando tiveram que se juntar para acabar com Cristo, houve um acordo e não houve problema nenhum em se entenderem. Exatamente. E portanto, dentro desta grande Babilónia, o segredo é encontrar, não precisam ser muitos, alguns pontos em comum. Isso é fácil de encontrar. Algo que os une. Por exemplo, e até recuperando algo que dissemos na semana passada, dentro do cristianismo, a Babilónia consubstancia-se quando a maior parte dos protestantes observam o domingo e acreditam na imortalidade da alma. Ora, isto é. Dois pontos em que estão completamente unidos. O que importa lá é que não adoramos estátuas ou que não acreditemos na virgindade eterna de Maria ou outras coisas. Temos aqui alguns pontos que são comuns, vamos nos concentrar nisto. Foi choque para mim, foi choque para mim, alguns meses, dois anos atrás, ver uma cerimónia em que o líder da Igreja Valdense abraça e beija o Papa. Repara que eu estou a favor de que todos os homens vivam abraçados e em paz e em comunhão com os outros e em harmonia. Não somos contra isso. Pelo contrário. Pelo contrário. Agora, dentro do contexto histórico e religioso, puxa, o que isto mudou em seis, sete, oito séculos para chegar ao ponto em que vemos uma cerimónia dessas. Ora, isso também é ecumenismo e isso também demonstra claramente que há um propósito, há uma intenção de haver uma unificação ou reunificação, talvez, devo dizer isto, à volta daquilo que é comum. Neste sentido, quando Martinho Lutera fixou as 95 teses, o próprio sistema papal não rejeitou todas elas. Houve algumas que até aceitou que admitia que Martinho Lutera tinha alguma razão. Bom, isto eu acredito que acaba por acontecer também hoje. Ou seja, vamos admitindo algumas coisas que até nem são assim tão críticas quanto isso e vamos nos concentrar naquilo que nos ouve. Para nós, como de vento, isto é o sétimo dia, pastor, torna-se incomportável fazer parte de qualquer iniciativa ecuménica ou babilónica, vamos dizer assim, porque nós temos algumas coisas que nos distinguem claramente e que não dão qualquer hipótese de reconciliação, desde logo o sábado do sétimo dia, por exemplo. Filipe, há aqui uma distinção que eu gostaria de fazer e de elucidar os nossos ouvintes. Embora eu não defenda nem ponha as minhas mãos no lume como se estuma dizer por ninguém individualmente já ponho pela igreja como entidade corporativa. Isto para dizer o quê? Tem havido ao longo da história indivíduos, pastores, administradores, etc., que às vezes manifestam claramente uma tendência mais ou menos ecuménica. Bom, não vou aqui julgar cada um individualmente, só Deus é que o pode fazer, mas, mesmo que nós queiramos e repare, eu estou a falar de julgar intenções, motivações, ou seja, ninguém pode julgar o que lá vai no coração, por isso o apóstolo Paulo foi muito claro em Primeiro de Coríntios 4,5 a dizer que não devemos julgar os signos do coração. Agora, podemos julgar factos e há factos que mostram que há pessoas que claramente gostariam de estar mais numa onda ecuménica ou não. Agora, embora possa haver indivíduos dentro da nossa igreja, e até admito plenamente líderes, que possam, digamos, ter alguma apreciação por essa onda ecuménica, eu devo claramente dizê-lo e dizer isto com toda a ênfase que eu poderei dar, que a igreja, como entidade corporativa, nunca embarcou nisso, mas nunca mesmo. Reparem, uma vez eu fui confrontado com alguém que me disse que a igreja adventista faz parte do concílio e comédico das igrejas. Isso é falso. E imediatamente eu fui ao website do concílio e comédico das igrejas e quando fiz a teste, na minha mente apareceu a imagem porque eu estudei em Colóns, França, e Colóns fica a um quilómetro e meio da fronteira com a Suíça e a dez quilómetros da cidade de Geneve. Ora, a cidade de Geneve foi considerada no tempo da reforma protestante a Roma protestante. Eu creio que não é por acaso que nessa cidade, na cidade de Geneve, é um centro mundial ainda hoje. É uma cidade que não é muito grande, em tamanho, não é muito grande, mas é uma cidade que alberga, por exemplo, foi lá que começou a chamada Sociedade das Nações, que depois da Segunda Guerra Mundial é que foi transferida para os Estados Unidos, portanto, o que veio a ser a Organização das Nações Unidas. É lá que está a sede da Organização Mundial de Saúde, é lá que está a sede da Organização Mundial do Trabalho, é lá que está a sede da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, é lá que está a sede da Cruz Vermelha Internacional, é lá que está a sede do Conselho Ecuménico das Igrejas, e um dia eu estava a passear ali por aquela zona, que é, digamos, essa zona internacional, e passei mesmo à frente do edifício, que é, portanto, a sede do Conselho Ecuménico das Igrejas. Mas, com esta imagem em mente, eu estava a consultar o website e pus lá na busca Igreja Adventista do Sétimo Dia. E claramente apareceu lá uma página do website deles, onde fazia uma descrição da Igreja Adventista, que eu li, e uma descrição com a qual eu me revejo inteiramente, ou seja, é uma descrição justa que eles fazem da Igreja, e depois, no fim dessa webpage, tinha lá, em letras vermelhas, a maiúsculas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não faz parte do Conselho Ecuménico das Igrejas. Portanto, isto no website deles. Agora, uma coisa é nós pertencermos ou levarmos a nossa Igreja como entidade corporativa para o ecumenismo, coisa que nunca fizemos. Outra coisa é nós termos observadoras, porque, reparem, hoje nós temos acesso à internet, e através da internet nós temos um mundo, um universo de informações à nossa disposição. No passado não era assim. Então, a nossa Igreja achou por bem que deveria ter observadores que estivessem como observadores oficiais e, reparem, registados, não é? Com autorização para poderem lá estar, para poderem observar qual era exatamente o movimento ou a tendência que se ia gerando nessas reuniões ecuménicas. Portanto, uma coisa é eu participar ativamente como representante de uma Igreja que faz parte do movimento ecuménico. Outra coisa é estar lá como observadora. São coisas bem diferentes. Portanto, eu não estou de acordo, nunca fui, e sim completamente respaldado pela Igreja Mundial, que nós não temos nenhuma intenção de fazer parte de movimentos ecuménicos. Outra coisa, e eu isso aceito perfeitamente, nós possamos fazer parte de, como assistentes, como observadores, como até entrando em diálogo com as várias partes, desde que cada um mantenha as suas convicções, ou eu já dialoguei com tantas pessoas, eu já dialoguei com pessoas de outras denominações, de outras religiões, com pessoas ateias, com pessoas comunistas, bem, não é por eu dialogar com essas pessoas que os meus princípios foram postos em causa. Eu sei muito bem aquilo em que eu creio, e portanto, não é o diálogo com alguém que me vai afetar. Da mesma forma, eu acredito que existem líderes que não se deixam levar assim, e reparem, mesmo que eles se deixem levar individualmente, por exemplo, uma decisão de a Igreja Adventista fazer parte do movimento e comédicos tinha que ser aceito pela Igreja Mundial. Eu nunca vi nem sequer a mínima tentativa de levar um assunto desta discussão, por exemplo, numa sessão da Conferência Geral. Ponto final, parágrafo. Portanto, nós como Igreja Adventista do sétimo dia nunca fizemos parte, não fazemos, e vou mesmo dizer, nunca faremos parte do movimento ecuménico. Ponto final, parágrafo. Mas, para aqueles que acham que a nossa Igreja está em apostasia, bom, eu só recordo mais uma vez este trimensário. Quer dizer, como é que uma Igreja pode estar em apostasia, pode estar rendida aos valores ecuménicos se apresentam lições com este teor? Para que aquilo que nós estamos aqui a falar são lições que foram aprovadas pela Igreja Mundial e que estão a ser espalhadas em todos os países do mundo e a ser estudadas por todos os Adventistas do Sétimo Dia a nível mundial. E as semanas anteriores trouxeram assuntos que mais ninguém prega a não ser a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Exatamente. E desde quando é que nós nos desviámos? Se nos tivéssemos desviado, então estavam aqui coisas agora diferentes. Não, o que aqui está neste trimensário, por exemplo, está em perfeita sintonia com aquilo que os nossos pioneiros acreditavam, com aquilo que Ele não há descreveu nos seus livros, não vejo nenhuma diferença. Se mostrarem que há diferenças, bom, então é eu, levantarei a minha voz para falar contra. Não vejo. Não vejo? Pastor, voltando agora ao assunto da Babilónia em si, para depois passarmos à segunda parte e apenas para esclarecer isto melhor, aqui o texto, o versículo 8 do capítulo 14, diz que uma das características desta Babilónia é que ela é fornicadora. Portanto, isto está aqui, literalmente, isto implica aqui alguma imoralidade de âmbito sexual, não é? Mas, se nós transportarmos isto para um campo simbólico, representativo, nós estamos a ver aqui um movimento que é infiel, um movimento que não é respeitador dos seus votos matrimoniais, vamos dizer assim, não é? Portanto, estamos a falar aqui de um grupo, de um movimento, de uma ação, de uma iniciativa, de um comportamento desta conglomeração religiosa, política e tudo mais, que viola e que falha em cumprir com aquilo que no fundo deveria ser o seu comportamento normal, digamos assim. Introduzimos aqui a sua revolta contra Deus que falámos há pouco e introduzimos que esta revolta da Babilónia que se manifesta essencialmente no seu comportamento religioso, ela é propagada e ela é espalhada como já vimos para todas as nações da Terra. Ou seja, esta Babilónia tem um sério caso de infidelidade contra Deus. Se tem. E aí é que introduzimos, agora num campo literal, eu não consigo ver um marido que fique muito satisfeito quando a sua esposa é infiel e por muito que ele perdoe e que tenha oportunidades de se reconciliar com ela que tem, chega um momento que há uma gota de água que faz transbordar o copo se ela continuar a existir nesse caminho. Isto é literal. Agora, simbolicamente, representativamente, eu não consigo imaginar Deus a se comportar de outra maneira. Vai chegar a uma altura em que a paciência de Deus se vai manifestar contra esta apostasia, contra esta infidelidade e a ira de Deus que é um atributo tão santo quanto o seu amor ao contrário daquilo que podemos pensar. Eu diria a sua justiça. Ou a sua justiça, estou a dizer ira, que é a palavra que está ali no título da lição, mas é isso mesmo. A sua justiça, mais tarde ou mais cedo, vai ter que se manifestar contra esta Babilónia fazendo-a capitular. Certo? E, portanto, este é um momento crítico porque quando isto acontece, quando a Babilónia cai, estamos a falar de um momento em que, e é uma pergunta para desenvolvermos, ainda há hipótese de escolher pelo lado certo ou essas hipóteses já foram lá atrás e a Babilónia cai apenas como consequência final e definitiva de todas as suas ações? Bom, é uma boa pergunta. O estudo que eu tenho feito do livro do Apocalipse leva-me a concluir que a queda definitiva de Babilónia dá-se com o derramamento da sétima praga. Portanto, há sete pragas que caem, não confundir com as dez pragas que caíram no Egito, portanto, o tempo do fim serão sete, descritas em Apocalipse capítulo 16. É verdade que a sexta praga já prepara o caminho para a queda de Babilónia, mas é sob o efeito da sétima praga que a Babilónia cai mesmo e cai ao se desmembrar, ao se dividir nas tais três partes que formam, portanto, o conglomerado babilónico. Ora, as sete pragas, todas elas já caem depois que o tempo da graça terminou. Portanto, nesse caso, o poder de Babilónia será exercido com toda a opressão em todo o mundo até terminar o tempo da graça. Portanto, Babilónia só cairá efetivamente no tempo de angústia, ou seja, no tempo que é o tempo de angústia, é aquele tempo que medeia entre o fim do tempo da graça e a segunda vinda de Cristo. Portanto, é nesse tempo que Babilónia cai e cai já quase no final desse período do tempo de angústia. Aí cai literalmente. Ou seja, fazendo aqui um pequeno percurso histórico de algo que ainda está à nossa frente, nós estamos hoje ainda dentro de um período de graça em que Cristo exerce no lugar santíssimo do Santo Aio Celestial em favor dos que irão herdar a salvação. Neste momento, a Babilónia está a crescer da sua influência e a ganhar força, a assumir uma preponderância cada vez maior. Essa preponderância será consagrada quando houver uma imposição de um decreto dominical que quase todo o mundo e quase todo... É, todo o mundo. Pois, mas eu estou a dizer quase porque quase exclui os verdadeiros guardadores dos mandamentos de Deus. Mas tirando esses, todo o mundo, aliás, como diz todas as nações que beberam deste vinho, não é? Estamos a falar de nações e entidades políticas e aí serão todos. Certo. Que depois obrigarão... A igreja remanescente não é uma entidade política. Exatamente. Obrigarão depois por força da lei aos seus cidadãos, sendo que muitos, como dissemos a semana passada, aceitarão de bom grado, outros aceitarão porque são forçados a isso. Bom, mas esse clima, que será esse decreto dominical que impurá uma obrigação religiosa contra a consciência, será o clima sua pujeu do domínio e da preponderância política ou religiosa dessa Babilónia. Certo. Isso acontece antes de fechar o tempo da graça. Ah, sim, sim. Ou seja, nesse momento, nesse momento, a Babilónia, ainda podemos resgatar de Babilónia aqueles que estão lá no engano. E vão ser resgatados. E vão ser resgatados. Exatamente. Ao mesmo tempo que uma grande massa que faz parte do povo de Deus se deixará enganar por essa Babilónia, Deus também se vingará, digamos assim, e fará o processo contrário. Muitos que ainda estão nessa Babilónia também virão para o povo de Deus. Estamos a falar antes do fim do tempo da graça. Agora, quando o tempo da graça terminar, Babilónia ainda se julgará no domínio e nesse mesmo apogeu. Só quando, nesse momento, começam a ser derramadas as sete pragas que o pastor falou há pouco, e elas estão derramadas apenas e só sobre aqueles que insistem em fazer parte da Babilónia e não sobre o povo de Deus, é que as coisas se começam a complicar, porque a Babilónia começa a ver que, afinal de contas, não consegue derrubar aquele pequeno grupo, aquela minoria ou a minoria das minorias que se lhe opõe e depois, passado algum tempo, digamos que esse início de declínio é ratificado quando o verdadeiro povo de Deus recebe um livramento e se dá aquilo que está no capítulo 18 da Babilónia, que é o anúncio da queda da Babilónia. Mas se me permites, Filipe, antes disso, eu tenho uma forma de compreender por exemplo aquilo que vai acontecer depois de terminar o tempo da graça com o decreto de morte da seguinte maneira. E antes de dar essa explicação, deixem-me... Todos aqueles que conhecem ou têm uma visão mais ou menos, conhecem estes assuntos escatológicos, portanto, têm a ver com os acontecimentos dos últimos dias, sabem que nós, Adventistas, do sétimo dia damos muita ênfase num tempo que é conhecido como o fim do tempo da graça. Este título, para mim, até é melhor do que o termo que é usado pelos nossos irmãos de língua inglesa. Tempo de prova. Eles chamam-no o tempo de prova, probation time. Portanto, o que é que significa o fim do tempo da graça? Bom, o próprio termo diz tudo. Ou seja, o tempo de graça, nós somos salvos pela graça, não é? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, diz Paulo em Efésios 2, 8 e 9. Portanto, é a graça que está na base da nossa salvação, não é nenhum mérito da nossa parte, é a graça. Portanto, se o tempo em que a graça está disponível finaliza, o que é que se quer dizer? Que a oportunidade de salvação terminou. Eu tenho um vídeo onde eu explico que há base bíblica e base bíblica muito, muito sólida para nós acreditarmos que há um fim do tempo da graça que precede a segunda vinda de Cristo. Porque aqueles que não têm um conhecimento muito profundo dos acontecimentos finais, pensam que o tempo da graça e a segunda vinda de Cristo são... O mesmo. Coincidem no tempo. Não coincidem. Não coincidem. Não coincidem. Até porque entre o tempo da graça e a volta de Jesus há uma série de acontecimentos que têm de cumprir. Exatamente. Entre eles, por exemplo, o derramamento das sete últimas pragas. Não só, mas também... O decreto de morte, o livramento... Então, reparem bem. Quando nós olhamos para a cronologia dos acontecimentos ou cronograma, eu prefiro dizer assim, porque cronologia entende que estão lá datas e nós não sabemos as datas. Portanto, quando nós olhamos para um cronograma dos acontecimentos finais, nós vemos que o tempo da graça termina entre dois decretos. O decreto dominical que antecede o fecho do tempo da graça e o decreto de morte que já é póstumo ao tempo da graça ter terminado. Ou seja, eu faço a seguinte leitura, que é a seguinte. Quando sair o decreto dominical, o povo de Deus saberá que estamos... Está prestes a terminar o tempo da graça. Entramos na reta final dos acontecimentos mundiais. Isto é como uma corrida de Fórmula 1, andam lá as curvas... Mas, finalmente, fez a última curva a meta à vista. Portanto, quando saiu o decreto dominical, o povo de Deus sabe que entramos na reta final. Mas isto é garantido, não há dúvida absolutamente nenhuma quanto a isso. Entramos na reta final. Agora, quando entrarmos nessa reta final, vai haver aqui uma série de acontecimentos quase em simultâneo. Reparem bem, o decreto dominical vai fazer o tal peneiramento. E porquê? Porque quando as pessoas virem que, quer dizer, ou é as suas convicções ou é a vida, quer dizer, ninguém vai dar a vida por uma convicção da qual não esteja bem seguro, não é? Eu acho que não. Quer dizer, todos os mártires que houve ao longo da história, porquê que eles deram a sua vida? Como mártires? Porque eles estavam plenamente convictos daquilo em que acreditavam. Aliás, até aqueles que têm convicções erradas fazem isso. Aqueles malucos daqueles fundamentalistas islâmicos que se fazem estourar com bombas, eles estão mais do que convencidos de que vão para o paraíso e que estão lá 70 ou não sei quantas virgens à espera deles. Portanto, também o fazem com uma convicção. Mas, aqui, temos que fazer a distinção entre convicções verdadeiras e convicções falsas. Pois bem, nós acreditamos com base na palavra de Deus, que é a verdade, que, portanto, quando nós formos confrontados, portanto, com esse decreto que vai sair, nós aqui temos de ter convicções, estou a falar do povo de Deus, temos de ter convicções muito firmes, muito sólidas. Agora, aqueles que não tiverem essas convicções sólidas, isso é a tal palha que... e vão capitular com muita facilidade. Eu volto aqui a referir um texto que eu já li aqui a semana passada e que foi este. A marca da besta está em... Volto mais uma vez a mostrar, portanto, eventos finais, página 150. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo, ou seja, foram-se acomodando à mentalidade reinante, isto é algo muito importante. Por exemplo, quando Daniel e os seus três companheiros chegaram a Babilónia, qual foi o intuito de Babilónia? O que é que o rei de Babilónia quis fazer com esses jovens? Quis acomodá-los à sua mentalidade. Por isso é que lhes mudam os nomes, ou seja, para eles esquecerem do Deus que estava gravado nos seus nomes e pôs-lhes outros nomes que tinham relação com os deuses de Babilónia. Ou seja, o que é que ele quis fazer? Quis fazer um reset mental, ou seja, fazer uma limpeza do disco duro e agora colocar ali. Só que eles não permitiram que isso acontecesse. Pois bem, a Babilónia do tempo do fim vai fazer a mesma coisa. Vai querer formatar a mente de todos os habitantes do planeta. E, portanto, todos aqueles que não se deixarem formatar por esse modelo é que serão postos na mira, como sendo indivíduos a abater. Então, reparem, quando sair o decreto dominical, aí será a grande, grande, grande prova. E, portanto, o que é que acontecerá? Pois bem, diz aqui, portanto, muitos que se deram às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos não acharão difícil se someter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se as carnes e insultos, ameaças, prisão e morte. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. Ou seja, aí a sacudidura atingiu o seu clímax. Só fica trigo puro genuíno dentro da igreja. A escória e a palha sai toda para fora. Agora, no final deste capítulo também diz aqui algo muito interessante. Na página 157 diz assim, estandarte após estandarte era arrastado no chão à medida que grupo após grupo do exército do Senhor se juntava ao inimigo. O que é que isso quer dizer? Muitos que são hoje membros da igreja remanescente vão sair. Aliás, Ellen White numa declaração do grande conflito diz que uma classe numerosa ao vir a tempestade saiu. Que tempestade é esta? É a tempestade provocada pelo decreto dominical. Porque aí vão ser todos confrontados com um decreto que os proíbe de serem parte integrante da sociedade. E repare, esta sociedade está a caminhar cada vez mais no sentido de ser uma sociedade globalizada e portanto não fazer parte dessa sociedade quer dizer é votar as pessoas ao ostracismo para usar um termo que era usado na antiga Grécia. E portanto o quê? Eu agora não posso comprar nem vender? Como é que vai sobreviver a minha família? E aí muitos dirão ah, mas Deus sabe que eu tenho uma família para sustentar. Então eu vou trabalhar ao sábado mas Deus sabe que eu no meu coração é o sábado que é o dia do Senhor. Mas vai trabalhar ao sábado. Sabe que o sábado é o dia do Senhor mas vai trabalhar no sábado. Isto não bate a bota com a perdigota como se diz em bom português. Portanto há aqui uma grande incoerência. Portanto esse decreto vai ser uma prova que vai fazer a separação final. E diz aqui que estandarte após estandarte portanto grupo após grupo do exército que nasce juntava ao inimigo e agora repara e tribo após tribo das fileiras do adversário se unia ao povo Deus guarda os mandamentos. Ou seja vai haver uma migração nos dois sentidos. Ou seja vai haver um grande grupo de pessoas uma classe numerosa. Esta classe numerosa leva-me a pensar eu não sei se estarei certo ao afirmar isto leva-me a pensar que será a maioria daqueles que são hoje membros da igreja adventista a maioria abandonar-nos-á. Vai sair. Classe numerosa. É assim que eu entendo posso entender mal e admitir-se perfeitamente. Mas uma classe essa é a expressão de Ellen White de uma classe numerosa sairá. Mas essa classe numerosa ou seja os lugares deixados vagos por essa classe numerosa que saiu vão ser preenchidos por aqueles que vêm de fora. E agora a pergunta é então e como é que aqueles que estavam lá fora agora vêm? Com o efeito da pregação do alto clamor. Ou seja o povo de Deus aquele que ficou fiel ao Senhor será revestido com a chuva seródia com o poder do Espírito Santo ao serem revestidos da chuva seródia pregam e pregam com todo o poder e essa pregação vai mexer a terra vai abandonar a terra até os seus fundamentos. Abanar a Babilónia por aí causa a Babilónia. Exatamente. E então os verdadeiros filhos de Deus que ainda estão em Babilónia vão todos sair não vai ficar lá nenhum. Pastor há dois comentários que eu quero fazer a isso. Em primeiro lugar sendo triste e lamentável que muitos abandonarão o povo de Deus há um aspecto positivo aí que a mim me deixa muito tranquilo pastor. É que de acordo com a explicação que foi feita aqueles que abandonam o povo de Deus são os infiéis aqueles que querem ser fiéis a Deus ficam. Apesar da casa poder cheirar mal apesar de haver problemas são aqueles que ficam a primeiro ponto. Ó Filipe se me permites se eu tenho aqui esta citação já tinha em mente está também neste livro página 155 diz assim a grande questão que está tão próxima e depois há aqui um parênteses reto que é aberto o cumprimento da lei dominical eliminará aqueles a quem Deus não designou e agora escuta bem isto e ele ele com E maiúsculo ou seja ele Deus terá um ministério puro leal santificado e preparado para a chuva seródeo o que é que isto quer dizer? Há muitas pessoas que pensam ah os pastores estão em apostasia a igreja está em apostasia a liderança da igreja está em apostasia bom deixem-me dizer-vos eu admito plenamente isso contra factos não há não há não há argumentos que há muitos líderes da igreja que estão a caminhar por um caminho que deixam muito a desejar para dizer o mínimo líderes, membros líderes, membros tudo ou seja não pensemos só nos membros enfim no povo em geral pensemos na liderança da igreja também e não vamos tapar o sol com uma peneira a igreja sempre foi assim ao longo do tempo também não há grande novidade com isso bom e já agora uma outra citação que também vem aqui neste capítulo este capítulo para mim é um capítulo crucial diz assim muitos demonstrarão que não são um com Cristo que não estão mortos para o mundo para que possam viver com ele e as apostasias de homens que ocuparam posições de responsabilidade serão frequentes bom quem são estes homens que ocuparam posições de responsabilidade e só me vem à cabeça um grupo é a liderança eclesiástica da igreja portanto haverá muitas apostasias entre líderes entre pastores está escrito eu acredito não há volta a dar agora quando vier a tal prova diz-nos aqui a Lennoide que ele terá na igreja um ministério puro leal santificado e preparado para a chuva seródia o que é que eu entendo disto que o lixo vai sair todo a palha vai sair e os que ficarem são os puros são os leais ou seja Deus terá na sua igreja remanescente terá um ministério puro e será com esse ministério e com os membros que estão associados que a obra será terminada ou seja quando é uma faixa será a chuva seródia quando é uma faixa da igreja porque a igreja supostamente tem apostasia eu estou a fazer o contrário daquilo que Deus diz que vai acontecer exatamente não há outra maneira e mais quem põe as pessoas lá fora é Deus agora se eu por minha iniciativa me ponho fora então aí eu estou a fazer o trabalho que só Deus é que pode fazer quer dizer estou-me a pôr no lugar de Deus achando que eu posso fazer aquilo que só Deus pode fazer isso é muito grave o pastor introduziu há bocado exatamente esse confronto entre a verdadeira e a falsa religião que recebe o seu apogeu no momento do decreto dominical que precipita a última pregação antes do fim do tempo da graça não quer dizer que ela não estivesse já a acontecer mas que a precipita sob a forma do alto clamor em que os servos de Deus são ousados como nunca corajosos como nunca alguns pagam com a vida outros pagam com a liberdade aí vai haver mártires nesse tempo com certeza mas já não vai haver mártires depois do tempo da graça determinada não faz sentido porque depois do tempo da graça determinada já não há mais oportunidade de salvação acabou agora esse confronto que nós estamos a falar entre a verdadeira religião e a falsa religião dissemos já a semana passada entre o verdadeiro sábado e o falso sábado como ponto culminante desse conflito é o ponto culminante ponto culminante sem dizermos a palavra Armagedon já estamos a explicá-lo aqui sim sim mas deixa-me agora avançar no meu raciocínio ok então nós temos o decreto dominical que vai desencadear uma série de coisas portanto a sacudidura atingirá o seu clímax haverá esta separação a palha sai da igreja só fica trigo genuíno incluindo a liderança e agora sob esse trigo genuíno que fica na igreja só fica trigo porquê? porque reparem Amós 9.9 diz eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel mas depois diz Deus sacode sacode eu vou ler esse texto não se trata enquanto o pastor procura não se trata de ser a igreja ser os membros da igreja que definem o joio sair e o trigo ficar Deus é que faz justamente esse tipo de de aflição e de medida eu vou ler eu vou ler Amós 9.9 diz assim porque eis que darei ordens darei ordens é a Deus a falar e sacudirei eu sacudirei a casa de Israel entre todas as nações porque a casa de Israel entre todas as nações porque há israelitas entre todas as nações ainda a semana passada falávamos dos israelitas espirituais são esses os verdadeiros israelitas e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações assim como se sacode trigo no crivo agora repara esta frase para mim é fabulosa sem que caia na terra um sogra ou seja não haverá nem uma só pessoa genuína sincera que será posta fora seria injusta a parte de Deus pôr fora os genuinos não é? não só o que é palha é que sai fora só o trigo partido o que não presta sai fora o trigo puro genuíno esse fica portanto esta ideia de que os santos têm que abandonar a igreja no tempo do fim a igreja remanescente é totalmente falsa é contrário é contrário ao que está revelado quem sai é o joio quem sai é a palha aliás isso até é um raciocínio tão atroz que se pensarmos isso se os bons saírem vamos dizer assim aos olhos de Deus não somos nós aqui que vamos a ferir quem é bom e quem não é claro se é um julgamento compete a Deus claro se aos olhos de Deus os bons saem então Satanás prevalece contra a igreja que só ficam lá os deles exatamente não faria sentido nenhum não faz sentido nenhum nenhum mesmo portanto na hora certa no momento certo de acordo com o juízo divino o senhor afasta da sua igreja limpa limpa a igreja e depois sobre esses que ficam é o tal ministério como diz aqui puro, leal, santificado sobre isso deixa o poder do Espírito Santo na forma de chuva chuva seródia e agora batizados com essa chuva seródia farão o mesmo que os apostos na igreja primitiva fizeram sob o efeito da chuva temporã e o que é que aconteceu quando caiu o Espírito Santo na forma de chuva temporã na igreja primitiva milhares se convertiam num mundo ora aí está o que é que vai acontecer no tempo do fim quando vier a chuva seródia todos os filhos de Deus que ainda estão em Babilónia as tais ovelhas de que Jesus falou estão noutros apriscos todas elas ouvindo a voz do bom pastor através de bocas humanas e aqui até me custa dizer isto porque me emociono como é que Deus pode usar pessoas tão simples tão fracas para poder apresentar uma mensagem ao mundo que é tão poderosa quer dizer isto para mim não pode ser força humana isto para mim reparem eu já tenho dito isto em público eu não sei se Deus me irá dar essa graça mas que eu tenho no meu coração o desejo de pertencer àquele número de pessoas que irão dar o alto clamor isso tem Deus sabe volta a dizer não faço disto uma batalha na minha vida mas já disse ao Senhor em oração várias vezes Senhor para mim seria uma grande honra eu fazer parte daqueles que irão dar o alto clamor agora eu tenho a plena perceção que se um dia isso me acontecer é único e exclusivamente pelos méritos do Senhor os meus são zero é pela sua graça então repara se eu sou tão beneficiado com a graça de Deus como é que eu poderei falar de outra coisa a não ser da graça de Deus agora é fantástico o Senhor usar seres fracos mas que foram transformados pelo seu poder pela sua graça e usá-los na proclamação da mensagem que segundo Helen White será a mensagem mais solene que uma vez foi pregada à raça humana é o alto clamor a mensagem mais solene de toda a história humana portanto nós estamos a viver tempos fabulosos agora o alto clamor é dado quando todas as almas sinceras fizeram a sua escolha e vieram para o povo de Deus Deus é que é omnisciente Ele é que sabe quando Ele viu que todas as pessoas que eram sinceras fizeram a escolha aí e só aí é que Ele terminou o tempo da graça ou seja aquela ideia de que aquela pessoa coitadinha estava quase a chegar lá mas só por um bocadinho olha chegou lá pronto a porta já se fechou não isso não acontece assim quando Deus fechar a porta da graça Ele o fará quando Ele souber e Ele é o único que consegue conhecer o coração de todos os filhos dos homens segundo está escrito em 1 Reis 8 39 quando Ele souber que aquela pessoa mesmo que lhe fosse dada mais um dia uma semana um mês um ano dez anos cem anos essa pessoa não se iria a converter mais portanto quando o Senhor olhando para os corações ver que as decisões estão tomadas assumidas e tiverem o povo de Deus separado à parte e os ímpios noutro grupo à parte aí e repito e só aí termina o tempo da graça e quando termina o tempo da graça o que é que começa a acontecer começam a cair as pragas e quando a primeira praga cair diz que cai é tipo úlceras que caem sobre aqueles que receberam a marca da besta e agora posso imaginar este raciocínio é meu eles ficam furiosos por estarem com aquelas úlceras e todos se calhar indispostos e acussarem sei lá o que é que possa acontecer que eles vão dizer isto é maldição de Deus está a cair sobre a terra por causa daquele grupo e vão-nos apontar nós é que somos o perturbador de Israel e com esse grupo está-se a referir aos que guardam os mandamentos em especial o sábado exatamente para deixar claro Ellen White diz-nos que nós iremos ser conhecidos nós o povo de Deus remandescente iremos ser conhecidos como a seita dos observadores do sábado é o título que nos darão aliás é um título muito pomposo isso faz-me lembrar quando acabe e falaremos já se calhar um crime de Elias quando acabe disse a Elias bom, esta desgraça desta seca está a acontecer isto é és o perturbador de Israel a culpa é tua quando na realidade ele era o único que era justo aos olhos de Deus exatamente aliás também Elias não se fez rugado ele também não respondeu não, tua e a tua casa é que são Elias estava a pregar debaixo do alto clamor certamente para o tempo dele exatamente pois bem quando isto se der ou seja quando os ímpios ficarem tão enforcidos estão enforcidos achando que o remanescente é que é o culpado então aí é que vão fazer o decreto de morte como quer dizer não, não, não esta seca tem de ser estirpada não há mais não há mais tolerância que possamos dar ou seja o decreto de morte é é feito já quando o tempo da graça terminou porque eles aí reparem o Espírito Santo já se afastou deles ou seja é completamente espíritos demoníacos que controlam as mentes deles ou seja Babilónia então o espaço e o decreto de morte mas atenção o decreto de morte é feito mas é posta uma data para a sua execução e aqui eu aprendo uma coisa muito interessante do livro de Esther é que o livro de Esther diz que também um decreto de morte foi feito para destruir totalmente o povo de Deus da altura que era o povo de Israel e nesse decreto constava qual era a data em que o decreto deveria ser posto em execução e a diferença que vai desde do dia em que o decreto foi assinado até ele ser posto em execução eram 11 meses e eu me pergunto a mim isto é apenas uma pergunta que eu deixo no ar será que no tempo do fim nós teremos também entre o momento em que o decreto de morte é feito até o dia em que ele será executado 11 meses para mim isso faz algum sentido quando por exemplo a Bíblia diz que o tempo das pragas foi um dia ora um dia em Bruxia é um ano ou seja desse um ano desses 12 meses 11 meses podem ser desde o decreto de morte foi feito até ele ser executado mas assim como no tempo de Esther quando chegou o dia em que o decreto de morte deveria ser executado nenhum judeu foi morto foi o dia de libertação também no tempo do fim nenhum daqueles que permanecem vivos quando o tempo da graça terminou nenhum deles morrerá e o dia em que o decreto de morte tiver para ser executado será um dia de libertação ok agora temos aqui 11 meses supostamente é uma interpretação minha dos 12 meses faltam um mês esse um mês nós podemos talvez colocar eu tenho aqui os textos para introduzir justamente podemos talvez meter metade desse mês no início e metade desse mês no final ou seja desde que acaba o tempo da graça até sair o decreto dominical poderá haver um período de 15 dias e desde o livramento até à vinda de Cristo todos os 15 dias o pastor falou há pouco de que num dia virão as suas pragas sobre a Babilónia isso está em Apocalipse 18 eu tenho os textos todos portanto num dia virão as suas pragas a morte o pranto e a fome será queimada no fogo porque é forte o Senhor Deus que a julga e quanto quanto aos outros 15 dias que faltam ou melhor faltam meses não é para completar esse ano tendo em conta os 11 meses da profecia de Daniela esses 15 dias nós podemos tirá-los dos versículos 10 16 profecia de Estéreo profecia de Estéreo nós podemos tirá-los os 15 dias dos versículos 10 16 e 19 do capítulo 18 quando diz que numa hora cai a Babilónia e numa hora ela é assolada com todas as suas riquezas 15 dias uma hora e 15 dias nós podemos colocar isso no fim porquê? porque mesmo e atenção Filipe não estamos aqui a fazer reparem eu conheço muito bem aquelas citações de Heleno Maio que diz depois de 1844 não há mais profecia cronológica agora a profecia cronológica é uma profecia que indica o tempo em que vai terminar nós não estamos aqui a dizer que isto vai acontecer em tal ano ou em tal ano nada disso estamos apenas a correlacionar internamente os acontecimentos do tempo do fim por isso é que eu há bocadinho falei não em cronologia mas em cronograma ok? isto fique bem claro ou seja nós podemos saber quanto tempo vai demorar por exemplo é consensual que há um milénio após a vinda de Jesus certo nós sabemos quanto tempo demora mas não sabemos o dia em que começa e o dia em que termina exatamente ou seja quando falamos nos tempos que estão determinados no capítulo 18 do Apocalipse sabemos quanto tempo demora mas não sabemos em que dia começa e em que dia termina perfeito e portanto se alguém perguntar mas está a marcar a data não porque eu não sei quando começa nem mais agora quando eu vir as coisas acontecer aí Deus já determinou o dia em que começa eu posso saber quando vai acabar isso aí já é diferente hoje eu posso saber não nem de perto nem de longe nem o dia nem a semana nem o mês nem o ano nem o século eu posso estar agora aqui a dizer o século já é talvez este em que estamos mas ainda assim é talvez ainda assim é talvez mas esse talvez já me custa a engolir esperemos que tenha razão que seja este não tenho dúvidas bom mas o que eu queria dizer aqui é o seguinte pastor com relação à preponderância e à relevância de Babilónia no meio disto tudo quando há o grande ajuntamento conglomerado mundial de Babilónia sente-se poderosa e vê que é apenas um pequeno grupo se eles são pequenos facilmente os poderemos derrubar mas não conseguem derrubar porque não conseguem derrubar a consciência deles aliás há uma frase muito célebre que diz podem-nos tirar as nossas propriedades podem-nos tirar tudo o que nós temos até podem tirar os nossos filhos até podem tirar a nossa vida não podem tirar a nossa fé isso não podem e não podem tirar a guarda o que é que aconteceu com Jó ele perdeu tudo mas a fé dele não não perdeu agora depois mesmo quando as pragas começam a ser derramadas e Babilónia fica assustada porque elas não são derramadas sob o tal grupo que é o opositor o que é que a Babilónia faz? bom faz aquilo que todos fizeram ao longo do tempo e que Isabel quis fazer com Elias e que Irodes quis fazer com João Batista não conseguimos derrubar a pregação derrubamos os pregadores exatamente então Babilónia vai atrás com o decreto de morte para derrubar exatamente os tais dissidentes que são acusados serem os perturbadores da paz mundial abençoados dissidentes dessa dissidência quero eu pertencer essa quero eu pertencer também eu vão tentar derrubá-los não sabem eles que essa dissidência está protegida por um poder maior que é Babilónia muito maior e o que é que acontece quando a Babilónia tal e qual como no tempo de Estéreo quando o Amá pensava que naquele dia finalmente ia acabar com os judeus quando a Babilónia pensa que naquele dia finalmente vai acabar com os observadores do sábado pelo contrário vira-se o feitiço contra o feiticeiro o Deus dos observadores do sábado é que acaba com eles assim é que é e eles percebem claramente que aí estiveram enganados só que há aqui um problema pastor tarde demais percebem que foram enganados tarde demais percebem assim como aconteceu no tempo do dilúvio tarde demais eles se aperceberam que tinham feito a escolha errada que a porta estava fechada não houve oportunidade de entrar para dentro da arca não houve a teologia da segunda oportunidade não é bíblica não existe não é bíblica por isso eu tenho muito medo daquele conceito que circula no nosso meio de que depois de terminar o tempo da graça podemos continuar a pecar ou iremos pecar cuidado eu volto a enfatizar isso é muito muito perigoso e eu ó Feliz se me permite se eu já recebi alguns comentários bom grande grande número de irmãos já se mostrou favorável em relação àquilo que eu tinha dito mas recentemente houve um irmão enfim com muito estimo que me criticou portanto dessa posição que um dia aqui numa lição eu apresentei e ele disse que eu era incoerente por dizer que portanto eu não clamo ser portanto estar isento de pecado mas que digo que é possível bom eu pessoalmente creio que não é nenhuma incoerência porque eu enfatizei e volto a enfatizar que a ênfase não é para ser posta em mim a ênfase é para ser posta em Deus porque é em Deus é que nós temos as vitórias não é em nós mesmos mas há aqui uma incoerência que eu gostaria de chamar a atenção e que é a seguinte eu tenho ouvido alguns comentários do que se tem passado no Brasil e esses comentários reparem há coisas que eu oiço há outras coisas que eu já pude constatar que eu já pude ver já vi vídeos porque hoje vivemos numa sociedade global não é? quer dizer não é por estar aqui em Portugal e estar muito longe do Brasil que hoje não podemos saber o que é que lá se passa não é? porque as coisas estão no mundo virtual não é? e eu já ouvi afirmações de alguns teólogos lá que eu sinceramente deixo-me muito a desejar e segundo ouvi alguns dizerem que há alguns irmãos lá que por acharem que nós podemos em Cristo vencer o pecado que são mal vistos são rotulados de perfeccionistas etc bom eu quero deixar aqui uma sugestão e a sugestão é só uma sugestão e a sugestão é esta é que se é verdade segundo esses teólogos se é verdade ou esses pastores se é verdade que nós podemos pecar até à volta de Cristo então se os perfeccionistas estão em erro deixem-nos pecar à vontade porque é que não podem pecar à vontade deixem-nos pecar deixem-nos acreditar no seu erro no seu suposto erro deixem-nos acreditar porque é que os encostam à parede dizer que se não pensam de outra maneira são eliminados da igreja então vocês não são coerentes com a vossa própria teologia sejam coerentes portanto volta a dizer se podemos pecar até à vinda de Cristo então deixem lá os perfeccionistas pecar deixem lá eles dizerem o que é que acreditam bom há aqui uma coisa que eu gostaria também de dizer este espírito de que quando o líder diz uma coisa que toda a gente tem que dizer amém este não é o espírito de Cristo este é o espírito contra o qual Martinho Lutero e todos os reformadores protestantes lutaram contra este espírito do clero católico ou romano que dizia nós podemos nós temos autoridade nós dizemos este espírito não pode existir em nenhum ministro adventista do sétimo dia quando alguém me contesta eu devo dar toda a liberdade a essa pessoa de me contestar posso aceitar ou não aceitar o que a pessoa me tem a dizer isso é diferente eu não tenho necessariamente que aceitar da mesma forma que o membro da igreja não tem que aceitar aquilo que como pastor eu veiculo por isso eu gosto de veicular apenas e gosto de provar aquilo que eu acredito com base no assim diz o senhor agora se as pessoas se opõem ao que está claramente escrito não é contra mim que fazem guerra é contra a palavra de Deus uma vez houve um irmão que chegou ao pé de mim não concordo consigo eu disse não tem problema nenhum mas olha vá refilar com Deus que a ideia dele não é minha ele calou-se eu defendo o que está escrito o que a palavra de Deus diz agora se alguém quer pôr em causa o que a palavra de Deus diz o problema é dele mas tem que se ver a ver com Deus não é comigo portanto nós como ministros desta igreja nós devemos respeitar a liberdade de opinião de cada um há pessoas que pensam erradamente portanto deixa pensar agora não me venham dizer também que a posição oficial da igreja é esta porque não é reparem eu ouço dizer lá no Brasil que a única posição oficial que é aceita é que reparem eu posso dizer que existem olha eu até tenho aqui este livro Ele é no Há de Humanidade de Cristo e este livro portanto foi publicado portanto pela Casa Publicadora Brasileira onde aqui claramente o autor mostra citações de Ellen White e mostra claramente que dentro da igreja adventista mundial há dois pontos de vista diferentes dois pontos de vista que colidem um com o outro portanto dizer que a nossa igreja vou-vos dar um exemplo eu próprio já vi no website do 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 Bíblicas da Conferência Geral uma posição sobre por exemplo a natureza humana de Cristo como sendo a natureza de Adão após a queda e outra posição que é a natureza de Cristo a natureza humana de Cristo como sendo igual a de Adão antes da queda e as duas posições foram colocadas como sendo oficiais ou seja portanto esta ideia de acreditar que só uma posição é que é a posição oficial da igreja é falsa portanto se alguém lhe tentar incutir a ideia de que você não pode ter essa convicção por favor reaja apela para quem de direito porque isto não é verdade e agora eliminar alguém da igreja por ter uma posição que não é condizente totalmente neste campo com aquilo que o pastor pensa eu acho que isto é de uma atrocidade terrível e portanto eu lamento dizer mas se este espírito reina se este espírito reina se é verdade os testemunhos que ouvi dizer que há pessoas que são disciplinadas como membros da igreja bom uma coisa é ser disciplinada talvez por ter uma atitude que não é correta isso aí eu concordo repare se eu pego também numa crença minha e passo a fazer guerra contra todos na minha igreja e contra o pastor etc isso é errado eu já fui aluno de teologia eu contestei inclusivamente pastores mas sempre procurei fazer numa atitude de respeito e muitas vezes eu numa aula eu refutava aquilo que um professor dizia mas depois no final eu ia ter junto a ele pessoalmente e dizia olha professor eu não concordo com aquilo que você disse mas eu não tenho nada contra si eu respeito a si e eles até me abraçavam e houve uma vez um desses professores que era o que eu mais contestava que às vezes ele ganhou tanta confiança comigo e gostava tanto de mim que às vezes eu estava calado e ele dizia oh Paulo tu estás aí tão calado diz lá o que é que tu pensas e ele fazia isto portanto sempre tive uma atitude de discordar-me respeitosamente e reparem se nós queremos seguir um modelo de Cristo nós devemos discordar mas sempre de forma respeitosa e portanto se alguém discorda mas não o faz de forma respeitosa pois bem aí eu compreendo que a igreja possa dizer oh irmão você está a perturbar demasiado e portanto agora a pessoa ser disciplinada só porque tem uma convicção que não se coaduna com a convicção do pastor ou da liderança de uma igreja nacional que por sinal nem está em consonância com a igreja mundial bom isso aí deixa muito a desejar é o mínimo que posso dizer bom isto foi um aparte aqui porque queria comentar algumas coisas que me chegaram ao conhecimento e portanto nós como igreja adventista do sétimo dia nós para nós a autoridade máxima absoluta é a bíblia e o espírito de profecia e quando nós analisamos corretamente a bíblia e o espírito de profecia só há uma interpretação que sobressai não há duas nem três pastor avançando já para a parte final e agora falando um bocadinho acerca do assunto do tal famosíssimo Armagedon que é tão falado mas tão mal compreendido como é que esta questão da batalha do Armagedon o que é isto como é que isto encaixa entre a Babilónia que vai cair que assume uma preponderância o povo que prega a favor da bíblia como é que esta questão do Armagedon encaixa aqui até para desmontar um bocadinho o engano dispensacionalista e protestante que existe à volta a volta disto bom nós já estamos em tempo extra mas eu gostaria de explicar um bocadinho melhor vou voltar atrás para dizer o seguinte reparem quando nós olhamos para a Babilónia histórica aquela Babilónia literal aquele reino literal que existiu reparem nós tínhamos um reino literal uma cidade literal um reino literal chamado Babilónia uma cidade literal que era a capital chamada Babilónia por essa cidade passava um rio literal essa cidade tinha muralhas literais e houve um homem de nome Ciro um homem literal que fez um fez um acontecimento literal que foi desviar o curso do rio Eufrates um rio literal para que as águas fossem desviadas para as areias do deserto e assim o nível de águas do rio Eufrates baixasse consideravelmente eles pudessem entrar por baixo pelo leito do rio pelo leito do rio é verdade que eles tinham uma grelha portanto a muralha as muralhas portanto rodeavam a cidade mas o rio entrava e saía da cidade de Babilónia por isso é que eles consideravam que a cidade de Babilónia era inexpugnável porque com água sempre a correr lá porque eles não imaginavam que fosse possível desviar um rio não é? com água sempre a correr lá com os jardins que eles lá tinham para cultivar portanto nem tinham cedo nem tinham fome portanto mesmo que houvesse um cerco não havia problema nenhum bom ora o rio eles não podiam fazer a muralha no rio não é óbvio o rio senão não passava então o que é que eles fizeram? fizeram uma grelha e essa grelha ia até ao leito do rio claro pela grelha ninguém podia passar se fosse mergulhar mas a água passava obviamente o que é que aconteceu no dia na noite que vem descrito em Daniel capítulo 5 pois bem eles estavam tão entusiasmados lá os guardas com a festa que havia etc esqueceram-se baixar ou tinham levantado aquilo isto é o que Flávio José conta e então quando as águas do rio Eufratos baixaram consideravelmente Ciro com as suas tropas pôde entrar dentro de Babilónia Babilónia caiu caiu literalmente e ao cair Babilónia o povo de Israel que habitava em Babilónia pôde libertar-se e voltar para Canaã ora a imagética que o livro de Apocalipse usa vai-se basear nestes factos históricos porque nós temos aqui uma menção ao rio Eufratos na sexta praga e que o rio Eufratos as águas vão secar só que muitos protestantes interpretam isto literalmente mas esquecem-se que todo o contexto é simbólico então estas águas agora aqui mencionadas no livro do Apocalipse não são as águas literais como foram no passado e repara realmente foi pela secagem do rio Eufratos que Babilónia pôde cair porque foi pela secagem do rio Eufratos que eles puderam entrar dentro de Babilónia e fazê-la cair agora que águas é que são estas do rio Eufratos pois bem Apocalipse 1715 diz que as águas que vistes são nações tribos povos multidões e línguas ou seja o que é que corresponderá então ao secamento do rio Eufratos é um secamento não literal mas simbólico se as águas são simbólicas e se as águas representam povos nações multidões e línguas o secamento dos Eufratos significa que todas as nações do mundo que apoiavam Babilónia de repente vão tirar o seu apoio ao tirar o apoio a Babilónia a Babilónia cai e ao cair o que é que vai acontecer está liberto está liberto portanto a cena para o povo de Deus que estava digamos sob a opressão de Babilónia agora ser libertado e ser levado para onde? não mais para a canante terrestre mas para a canante celestial portanto a comparação é perfeita o paralelismo é perfeito portanto Babilónia cai porque aqueles que a apoiavam os reis do mundo inteiro conforme diz vão tirar o seu apoio e vão tirar o seu apoio porquê? porque no dia da libertação Deus vai se manifestar sobrenaturalmente vai ouvir-se nos céus o dia ou a hora da sua vinda o povo de Deus vai ver aí o sinal da sua libertação e o que é que vai acontecer? há um grande terremoto há um grande terremoto que transtorna a terra toda os mares e o que é que acontece? Deus também mostra no céu a sua lei e particularmente o quarto mandamento e aí pela primeira vez ou eu não diria todos porque alguns fizeram conscientemente mas uma grande maioria se aperceberá que afinal foram enganados e o que é que vai acontecer aí? aí aqueles que apoiavam Babilónia vão se virar contra Babilónia e Babilónia cai literalmente é desta forma que Babilónia cai literalmente e vai-se cumprir aquelas palavras que estão mencionadas em Apocalipse 17 quando diz aqui quase no final do capítulo 17 que eu vou ler versículo 15 o texto que citei há bocadinho de memória falou-me ainda as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões nações e línguas os dez chifres que viste e a besta esses odiarão a meretriz e a farão devastado e despojado e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo porque em seu coração incutiu Deus que realize o seu pensamento o executem há uma e dei à besta o reino que possuem até que se cumpram as palavras de Deus mas reparem como aqui chegará o tempo em que eles odiarão a meretriz eles vão reconhecer e final fomos enganados e agora o espírito profissional é mais claro especificar que muitos se voltam contra os falsos pastores e vão dizer vós enganaste-nos só que é tarde demais portanto é desta forma que Babilónia cai porque aqueles que a apoiavam viram reconhecem que foram enganados ao reconhecerem que foram enganados retiram o seu apoio e a Babilónia acabou é o desmembrar total e isto é o Armagedón isto é o Armagedón a visão dispensacionalista faz aquela interpretação de uma batalha literal literal eu vi aliás a propósito deste assunto eu vi um pastor americano que fez uma viagem a Israel aliás como acontece com milhares de pessoas que vão visitar os locais históricos da Bíblia eu também já lá estive em 2009 tive o privilégio de visitar Israel e estive lá no local que eles dizem no Val de Megidon ele faz lá uma palestra em que ele junta o grupo dele e diz aqui neste lugar haverá uma invasão de norte do exército da Rússia e da Turquia vem do leste do leste o rei do Oriente o rei do Oriente exatamente que é a linguagem bíblica aliás só que esse rei do Oriente é a referência à vinda de Cristo haverá aqui uma batalha final que determinará de que Ciro é um tipo de Cristo Ciro foi um tipo de Cristo assim como Ciro foi usado por Deus para libertar para fazer cair Babilónia e libertar o povo de Deus que estava cativo por Babilónia também Cristo vai vir com a sua vinda ou antes da sua vida vai fazer com que Babilónia caia e vem para fazer o que? para libertar o seu povo portanto o paralelo é perfeito mas é perfeito quando nós interpretamos Apocalipse não de forma literal mas simbólica figurada agora aquilo que é do Antigo Testamento isso é tudo literal o que é agora do tempo do fim no livro de Apocalipse é tudo simbólico ou seja, pastor para resumir agora numa linha e para tocar se calhar um ponto fundamental Deus precisa de um povo que o represente precisa não no sentido que ele seja incapaz ou que não consiga fazer por ele mas Deus vai ter um povo aqui que o represente na guarda do sábado na guarda dos seus mandamentos e não aderindo a estas teorias de Babilónia de confusão e de mistura religiosa e portanto tal e qual nós dissemos na semana passada Deus não está a esperar de preparar um povo nesta ocasião Deus está a preparar um povo agora que fique de pé e que fique pronto para suportar quando isto acontecer muito bem terminamos este assunto hoje que se calhar muito mais haveria por dizer porque a riqueza é tão grande mas até já ultrapassámos mais do que o tempo que habitualmente estamos destinados podemos terminar com uma oração querido e bom pai estás nos céus muitíssimo obrigado senhor porque a tua palavra é verdadeiramente uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho obrigado senhor porque ela é o verdadeiro alimento que satisfaz as necessidades mais profundas da nossa alma ó senhor muito obrigado pela coerência extraordinária que a tua palavra nos apresenta isto realmente é um banquete para a nossa mente para o nosso raciocínio para as faculdades que tu criaste e colocaste em nós senhor muito obrigado pela tua maravilhosa palavra que ela possa ser cada vez mais a norma a referência a bitola absoluta na nossa vida e na vida da tua igreja remanescente te pedimos tudo senhor e pela fé te agradecemos em nome de Jesus amém nós voltamos na próxima semana para o último estudo deste trimestre até mais